Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Eu vou fazer minha irmã assim ó, quer namorar comigo, olha ela vem, ela desce nas escadas. Mariana, você chegou no momento certo minha filha. O momento certo de que? Oi, faz tempo que eu estou esperando esse momento. Como é que eu estou ficando com vergonha? Não minha filha, eu vou lhe dizer só uma coisa. Por que? Você aceita namorar comigo? Ei, eu aceito, mas só aceito se você tiver dinheiro. Dinheiro eu tenho minha filha, para negar ficar... Sim, Marguinho? Oi, graças a Deus eu tenho, eu vendi meus bodinho, homem. E foi, foi. A gente me apoia. Apoio eu aceito namorar contigo. Aí só se eu te der esse dinheiro, é? É claro. Só para eu aceitar certo eu vou te dar, mas é outro dia. Agora fica aí vocês dois, eu vou embora. Acredite mais que fez isso comigo. E o pai pediu o dinheiro dele? Ela tá ficando moeda aqui agora. Oi, cala a boca. Conseil é um, Mary! Ai, cala a bocaа... éííííííííííííííííí예요یا. By N 때는 Gallhará de Arquí遴. Agora d 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 dr d 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 d. d 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 d. , com 45сos. Obrigado.